Rádio FM Assembleia 15 anos O relógio da vida conta o passado, o presente e o futuro imediato. O modelo e as condições técnicas da Rádio FM Assembleia colocam seus profissionais em constante sintonia fina com esse tempo. Eu experimento essa sensação desde que aqui cheguei em 2009 para fazer conteúdos sobre duas Copas do Mundo e duas Olimpíadas. Foram mais de 250 programas esportivos, todos aos domingos. Em meio a isso, participei de diversas outras coberturas políticas, viagens ao interior, entradas ao vivo, campanhas institucionais. Foi um prazer enorme a volta ao noticiário de estúdio, como nos analógicos anos 1980. Mas agora, bem melhor com os recursos digitais. Nessa casa, a cada dia, temos vivenciado novas e emocionantes realizações. Sou J. Lacerda, radialista e também faço a Rádio FM Assembleia. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia. Quinze anos com você no centro das discussões. Rádio FM Assembleia Rádio FM Assembleia Obrigado.